E olha mais, quatro pessoas são presas e uma continua foragida, acusados de vários crimes na cidade de Paulistana e Picos. Como eu tava falando esses dias aqui. Nem no interior a gente tem mais sossego, Deus do céu. A malandragem tá agora, toda bimboca tem um malandro. Antigamente no interior a gente ia, abria as portas, dormia com a janela aberta, sentava na porta de casa, sossegado, conversando com os vizinhos, encatando o feijão ali, o negócio, né, os pandeiros. Hoje, meu amigo, tá difícil. Paulistana e Picos. Todos que foram presos são da mesma quadrilha. Da mesma quadrilha, todos eles. Entre os crimes que eles estão sendo acusados estão tráfico de drogas, furto qualificado, receptação, posse ilegal de munição, de munição de armão de fogo. Olha aí a quantidade de coisas encontradas com os meninos. Aê, cambada! Através de uma denúncia anônima a respeito de produtos provenientes de um furto ocorrido semana passada na cidade de Paulistana, não caiu a ligação não, ligaram, falaram com a polícia, e aí a polícia começou a desbaratar a quadrilha. O primeiro que foi preso tem 25 anos, iniciais JBPC. Estava lá em Paulistana com parte do material furtado, um furto que aconteceu quarta-feira. Nessa de ontem não, a outra. Quarta-feira passada, lá em Paulistana. Esse furto lá. E aí pegaram esse material e um estava com ele. Em Picos, já na cidade de Picos, a polícia prendeu FRV também envolvido com o mesmo furto. Olha que beleza. Coloca as imagens aí, Picos. A polícia foi até a localidade Jardim, lá na zona rural de Paulistana também, onde foi preso outro elemento da quadrilha, o AMC de 54 anos, com várias peças de uma motocicleta já desmontada, também produto de furto da quadrilha. E uma outra equipe da polícia se deslocou até a casa de E.S.A., residente em outro bairro. E lá na casa dele estava lá a roda dianteira de outra moto, também roubada, e ainda vários papelotes de cocaína. E uma outra quantidade lá, uma porção maior, com 70 gramas da droga. A polícia ainda prendeu MSC de 25 anos, que também confessou fazer parte da quadrilha. Os objetos e os homens, todos os presos, foram entregues ao delegado lá da cidade de Paulistana. E ainda tem um que eles estão procurando. Ainda falta um. Foram quatro aí, falta um. Tem um também que faz parte dessa quadrilha aí, que estava aterrorizando lá a região de Picos, Paulistana, ali no interior e na cidade também. Tocando o terror. Malandragem solta no sul do estado do Piauí também.